Um passageiro com deficiência visual foi impedido de embarcar, olha a imagem dele, hein? Em um voo no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, porque estava com uma bengala, né? O Biranei Ribeiro Porto, ele tentava voltar para a Bahia, junto com a família, e de repente foi obrigado a despachar a bengala, porque um funcionário da Infraero alegou segurança. Sobre o assunto eu converso agora com ele mesmo, o Biranei, que já está aqui no telão do QVP. Muito bom dia, o Biranei. Conta para a gente como é que aconteceu isso. Bom dia, meu querido, bom dia a todos os telespectadores. Na realidade é que ali no Santos Dumont, quando eu fui embarcar, né? Passando no Raio X, o pessoal da Infraero, né? Falou que minha bengala não podia estar comigo, né? A partir daquele momento eu teria que voltar e embarcá-la. Eu lá comentei que ali era uma bengala retrátil, né? Que ali, inclusive, não é apenas uma bengala. Ali está substituindo os olhos de um deficiente visual. Então, apesar de todos os meus argumentos, eles não tiveram sensibilidade. Mostraram, inclusive, meu amigo, o despreparo, né? Porque a Agência Nacional de Aviação Civil considera isso como um recurso técnico. O que tem que estar dentro da aeronave, tá? E se for, não tiver o aspecto retrátil, se for grande, ela, inclusive, deve ser acomodada no compartimento de bagagem. Portanto, demonstra realmente o despreparo da equipe que estava no momento no local. Isso aí realmente dificulta. Pode causar, inclusive, acidente. Porque quando você está sem a bengala, mesmo com a ajuda de uma pessoa, você não consegue mapear o solo, por exemplo, em uma escada rolante, né? Pode se chocar com outras pessoas, você pode bater a perna em qualquer um obstáculo. Portanto, o que ele fez é realmente inadmissível. E aproveitando, assim, gostaria de chamar a atenção das autoridades para que verifique, para que a Infraero reveja essa posição, tá? Que orienta em todos os aeroportos. Inclusive, meu querido, eu sou acostumado a viajar, viajo bastante em aeroportos. Nunca aconteceu isso comigo. Viajo também internacional, viajo em viagens internacionais. Também nunca aconteceu isso comigo. Sempre a bengala acompanha. Até porque, só finalizando, até porque essa bengala, até num momento de emergência, né? De saída da aeronave, onde todas as pessoas estão tentando aí, né? Escapar de algum problema. Então, essa bengala vai servir como, né? Um mecanismo de escape também. Portanto, é isso. Então, peço que as autoridades não deixem que esses fatos voltem a ocorrer com os deficientes visuais. Muito obrigado, Birani, pela sua entrevista. Que não se repita isso que aconteceu com o senhor, com você. E pode contar comigo sempre aqui, tá bom? Obrigado pela entrevista. Boa sorte sempre. Para vocês também. Muito obrigado por isso. Tá bom, então. Forte abraço. Outro abraço. Vamos ver, então. Deixa eu mostrar para vocês como é que aconteceu esse fato com o Birani. Vamos ver. Em outubro, estamos no aeroporto Santos Dumont aqui. O senhor Birani, com bastão, certo? Para fazer o embarque. Infelizmente, não está sendo aceito o embarque. Por conta dessa haste aqui. A ponta. A ponta. Estão deixando um deficiente visual. Ele quer... O pessoal aqui da administração, infelizmente, está deixando porque fala que essa ponta aqui, ela é contundente e pode... Se assimilar como uma arma, né? Que é um absurdo. Para a gente é um absurdo. Agora, só complementando aí, vão tirar aqui praticamente o olho do cego. Aí a gente está pegando aqui na infra-aérea, é isso? É, na... Tirando aqui essa bengala, né? Me deixando praticamente sem o recurso, o deficiente visual. Estão querendo registrar esse absurdo que está acontecendo aqui no Santos Dumont. Vou registrar isso na imprensa, se eu fiquem sabendo que vou estar registrando isso na imprensa. Olha, esse tipo de aeroporto Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro, existem regras, claro, que devem ser seguidas, mas são casos também específicos. Como ele falou aí no vídeo, falou comigo anteriormente, a bengala seria o olho do cego e sem... Como é que anda? Até com a ajuda de alguém, ele falou que seria difícil a locomoção. É um caso para ser revisto, estudado, enfim, como eu falei, ele pode contar sempre aqui com a gente.